Padre Ronildo, Padre Ronildo da Diocese Sonhos Campos, sou assessor, acompanho o pessoal aí animado das pequenas comunidades. Estou aqui no encontro de assessores do estado de São Paulo, refletindo a situação urbana, as pequenas comunidades, os desafios do mundo e da igreja. Vale a pena refletir, enquanto que a mídia fala de tanta coisa, e às vezes falta falar aquilo que é essencial para a felicidade humana. Vale a pena ser pequena comunidade? Eu estou aqui em São José dos Campos, na Super Aparecida, nós estamos vivenciando o segundo encontro de assessores do estado de São Paulo, e onde estamos refletindo sobre CEPOS, profecia e missão, dentro da questão da justiça, dentro da partilha, e onde queremos também buscar ver como vivenciar este nosso projeto de CEPOS dentro do estado de São Paulo. É com alegria que a gente está vivendo mais este encontro, e com certeza vai nos ajudar também nessa caminhada de CEPOS, rumo a, quem sabe um dia, também temos aqui, em nosso estado, o 14º Interclesial. E está muito rico também, nós temos o assessor Mário Cano, que nos ajuda nessa caminhada, e também com gente de várias pessoas de todos os CEPOS, aqui em nosso estado. E é com alegria que a gente partilha todas as atividades que, nessa diocese, tem com seu jornal, com toda a sua comunicação, com seus blogs da vida, mas também todas as atividades que todos os CEPOS estão tendo no dia de hoje. Sou o padre Marcelo de Oliveira, da Arquidiocese de Campinas, estou participando do encontro de assessores aqui da SEBOS, aqui em São José dos Campos, e uma mensagem que eu deixo é uma mensagem de esperança, de ânimo, o encontro está sendo muito bom, onde nós estamos aprendendo, que se quisermos chegar em algum lugar, nós temos que planejar, nós temos que nos organizar. Então é um momento também de partilha de experiências, trocas de experiências, onde juntos vamos construir uma igreja sonhada por Jesus, onde todos e todas tenham vida e vivem em abundância. Eu me chamo Irmã Manô, sou salesiana, estou na inserção nos movimentos, nos meios populares, e estou aqui em São José dos Campos hoje, com muita alegria, participando deste encontro, que é um reencontro com grandes formadores que sempre tivemos, o caso Mauro Cano, que traz para nós muitas das realidades que nem em todo lugar podemos ouvi-las, com tanta clareza e tanta profundidade. Estou muito feliz de estar aqui com as companheiras e companheiros das comunidades eclesiais de paz e dos demais movimentos que lutam e estão prestes a dar, estão prontos a dar sua vida, se preciso for, pelas mudanças que acreditamos justas, pela conquista dos direitos humanos, pela valorização da mulher, pela valorização da juventude, e para que possamos juntos construir a sociedade dos nossos sonhos, que não é fácil, mas é possível. Sou Zilda Santesso, sou da Arquidiocese de Campinas, vim participar neste encontro de São José dos Campos, cujo tema é Cébis, profecia e cidade, né, e urbano, e para mim é muito importante, porque eu estava um pouco afastada, assim, não dá certo, porque eu sou de uma comunidade, há muito tempo participo, mas estava afastada dos grandes encontros por problemas familiares. E para mim, eu acho que ter vindo aqui neste encontro de assessores foi ter, assim, um, né, um ânimo novo, renovar a esperança de continuar nesse trabalho, continuar nesse trabalho com as comunidades, com os pobres, com as pessoas que querem lutar por uma sociedade diferente, por um mundo diferente, né, onde todos possam ser reconhecidos como pessoas singulares, né, e com direitos, e que têm, assim, como filhos de Deus, querem viver a sua dignidade, querem ser reconhecidos nessa sociedade, e querem que saibam que todos somos importantes na construção desse mundo diferente que queremos. Eu sou o Gustavo, eu sou da Diocese de Santo André, estou aqui em São José dos Campos, nesse encontro, diferentemente dos outros participantes aqui desse encontro, eu, a minha trajetória não foi na SEBS, né, foi em outros movimentos, em outros grupos, como o Pastor Ouro do Instituto, o Miri, mas eu sempre tive interesse em conhecer o trabalho da SEBS, né, e até pela história que a SEBS tem. Então, por conta disso, eu estou pesquisando a memória dos participantes da SEBS, e nesse encontro que eu estou encontrando aqui é muita vitalidade desses que estão aqui, né, então isso dá muita esperança para que essas pessoas que estão aqui representem, né, uma parte importante de toda essa história da SEBS e que possam continuar levando adiante essas missões transformadas, renovadas, colocadas também no meio urbano, repensadas, para que continue sempre viva, e possa, enfim, contribuir para a transformação do mundo que a gente vive. Obrigado. 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 Obrigado.